Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu só quero que vocês saibam o que está acontecendo. Hoje é sexta-feira e eu acabei de sair da casa de um dono de concessionária muito grande lá em New Jersey, tá bom? Não vou falar o nome da concessionária ainda, porque não está tudo finalizado. Eu fui na casa dele hoje porque ele está descansando amanhã. Todo mundo sabe que sábado a concessionária está cheia, ele vai trabalhar o dia inteiro. Mas é uma concessionária muito grande, com mais de 50 anos, tá bom? Está lá em New Jersey, vou deixar por aí, tá bom? Não está tudo finalizado, não quero fazer comercial para ele ainda até que tudo se finalize, tá bom? Mas eu acho que vocês vão se impressionar com o tipo de negócio que eu estou conseguindo fazer para vocês, tá bom? Carros usados, carros novos para brasileiros que já estão aqui nos Estados Unidos. E não somente brasileiros. Pode ser latino, pode ser japonês, pode ser quem seja, tá bom? Mas nós falamos a mesma língua e vocês têm amigos que falam diferentes línguas, não importa pessoal, tá bom? Porque o importante é números, já estamos com 60 mil inscritos no canal e isso ajuda muito, tá bom? Se eu estivesse com 100 mil, eu ajudava ainda mais, tá legal? Mas 60, maravilha, cara, bênção de Deus. Então, é isso que eu estou usando para poder lidar com esse camarada. Eu estou conseguindo muito bons negócios. O cara é gente fina pra caramba e ainda falamos a mesma língua, o cara entende exatamente o que eu estou falando, tá legal? Eles sabem que tem força em números, então vocês vão se espantar quando vocês saberem o que é que nós estamos tramando. Só que não está tudo finalizado ainda, tá legal? Mas esse camarada, centenas de carros eles têm no lote deles. É uma companhia grande e todo mundo que vive em New Jersey vai saber quem que é, tá bom? Eles vendem a Mazda, Hyundai, que vocês falam Hyundai, a Kia e também o Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, vendem Scion, que é da Toyota também, né? E também vendem Toyota e também vendem Nissan. E fora disso, todos esses carros que eu acabei de falar pra vocês vendem novos e também vendem usados. E outras marcas que eu não mencionei também usadas também, mas eu acho que vocês vão se impressionar. Vocês sabem que eu vendo carros a preço de banana pra vocês sem lucro nenhum? E quando tudo estiver finalizado com esse camarada, vocês vão estar muito surpresos, tá bom, pessoal? Porque, como eu falei, é força em números, tá bom? Quanto mais carros essa construção ela conseguir vender, mais barato eles conseguem da companhia, do fabricante, né? Ou seja, da Toyota, da Nissan, Hyundai, o que seja, eles conseguem mais barato, tá bom? Então pra eles vale a pena vender carro baratinho pra vocês, pra daí vender mais caro pras pessoas que, sabe? Ou preço regular pras pessoas que não são aqui inscritos no canal, tá bom, pessoal? Mas eu não quero falar muitos detalhes pra vocês. Posso falar pra vocês só uma coisa. Tá indo tudo muito bem e vamos continuar finalizando. Ah, ele vive... nem vou falar na hora da cidade, mas eu fui na casa dele. Ah, como eu falei, ele tava descansando. E já praticamente já estamos 80%, quase 90%, tudo finalizado. O próximo passo agora vai ser ir... eu vou ir pro leilão dele, pro leilão não, pro concessionário dele, lá em New Jersey, pra mostrar pra vocês a concessionária, mostrar todos os carros que eles têm e mostrar pra vocês o que que a gente decidiu fazer. Entre eu e ele, né, falando assim de preços e tudo mais. E pode acreditar, pessoal, vai ser muito similar, se não melhor, que o negócio que eu já tava dando pra vocês de carros a preço de banana. E é quase impossível de vocês, né, de falar, pô, como que vai ser melhor que isso? Pode esperar, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tô aqui trabalhando pra vocês, tá bom? Tô trabalhando pra vocês. Eu não quero que o meu povo sofra, já falei. Tá legal? E eu vou usar a força que nós temos em números para conseguir, cara, preços baratíssimos pra todo mundo, tá bom, pessoal? Todo mundo vai sair ganhando, ninguém vai sair perdendo. Eu não tô ganhando nada com isso aí, zero. Não tô ganhando nada, tá bom? E quando eu tiver tudo finalizado, nós vamos conversar, vou botar aqui, vou falar, pessoal, vamos lá pra concessionária, já falei com o camarada. Ele é o dono, tá legal? Ele é o dono. Cara... É, deixa pra lá. Mas é isso aí. Tá bom, pessoal? E quando eu chegar lá, nós vamos bater papo, vamos conversar pra vocês, vamos mostrar tudo os negócios lá, todos os deals, né, que ele vai dar pra vocês. E... Não queria falar pro preço de banana, mas... Pro preço de banana, tá legal? Mas deixa eu finalizar tudo certinho, legalzinho e tudo mais. E... É isso daí. Eu gostaria de falar muita mais coisa, mas como não tá finalizado, não tem como, cara, tá bom? Eu não quero falar coisas que não devo, tá bom? Quando tiver tudo certinho, bom, vai ser assim, tá legal? E... Mas uma coisa é o seguinte. Vocês vão ter que me chamar pra eu poder falar, ó, fulano de tal, tô chegando lá, esse cara aí tá no meu canal e tal, e dá um bom negócio pra ele. E pode esperar, cara, vai ser um negócio... Vai valer até a pena pessoas que estão em outros estados longe. Califórnia mesmo. Está aqui mais longe que Califórnia, não tem, né? Talvez o estado de Washington. Virem comprar carros aqui com esse camarada, porque vocês vão economizar muita grana. E eu vou mostrar pra vocês como e por quê. Não vão ter dúvida nenhuma que vocês estão economizando muita grana. Não vão ter dúvida nenhuma. Falou? Mas deixa eu finalizar tudo, camarada, lá. E a gente conversa, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, todo mundo. Tô aqui trabalhando pra vocês. E até a próxima. Excelente final de semana pra vocês. Tchau, tchau.